A introversão é sentar-se em silêncio e limpar o espelho do coração. É desligar no externo, voltar-se para dentro e melhorar a autoconversa. Só eu posso ir para dentro de mim na profundidade que a mudança pede. A introversão é podar a gente, as causas, das causas, das causas. É conversar comigo mesmo com conhecimento e misericórdia. Eu jamais vou para dentro para punir-me. A introversão é o único caminho para a autotransformação. É tempo de reflexão.